Bom dia, Lucas, bom dia, Gustavo, sejam bem-vindos. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Eu queria entender, vocês falaram muito sobre o projeto que o Botafogo apresentou para vocês. Então, eu queria saber um pouco mais desse projeto, o que foi falado pelo Mazuco, pelo John, ou até pelo Luiz, se vocês conversaram com ele. Eu queria que vocês detalhassem um pouquinho mais desse projeto que o Botafogo apresentou. Obrigado. Acho que foi um projeto de longo prazo. Acho que as mudanças não ocorrem do dia para a noite. Também retribuindo a confiança que eles têm na gente de nos procurar, nesse início desse novo projeto, a gente retribui a confiança de acreditar e poder ajudar nesse processo. Então, é isso. Sabemos da grandiosidade do Botafogo, sabemos que temos um grande staff, não só jogadores, não só comissão, diretoria e funcionários, um clube muito grande. Então, esse foi o projeto. Um projeto que tem tudo para dar certo, que podemos chegar em altos níveis. Então, acredito que foi bastante pesado por isso. Acho que o Lucas detalhou bem. É um projeto a médio e longo prazo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Porém, as pessoas que estão aqui são muito sérias. Acredito que pode levar o Botafogo ao mais alto nível. E sermos uma família aqui dentro. Acho que essa é a palavra-chave para a gente conquistar aqui o sucesso.